boa noite boa noite gente lembrando que eu sou a lana do canal sobrenatural hoje eu estou aqui para fazer uma mesa para uma mãe que está desesperada com o filho que ela perdeu só que oi mentora boa noite boa noite Mari as duas chegaram ao mesmo tempo ela me pediu essa comunicação uma época e um tempo só que a mentora ajudou o filho dela no hospital de tratamento ela perdeu dois filhos gente um casal quando foi agora ela fez um pedido para a mentora só que a mentora pediu para ela ter calma assim que tivesse liberado vocês lembram que agora quando o espírito sobe a autorização vem de lá pra cá né e a mentora autorizou hoje essa comunicação inclusive ela autorizou mais cinco só hoje já fiz três e agora chegou a vez dele né danilo gomes mentora Mari gratidão obrigado obrigada por vocês é de ser né para me ajudar Mari 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 disse que a minha mãe já tá liberado já tá tô esperando a hora o dia o minuto e o segundo para eu vou falar com a minha mãe eu vou falar com a minha mãezinha mentora 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 o danilo já tá preparado já chegou já chegou já Mari já já pode falar né cadê ele alô alô é alô é que ele falou Mari eu entendi alô salve 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 todos meus mentores espirituais acabou de chegar o Arthur a Júlia né sabia que a Júlia vinha e quem mais e você Mari e você Danilo né gratidão meu irmãozinho você veio para você foi autorizado a minha mentora trouxe você para atender né esse pedido da sua mãe sua mãe tá desesperada né que ela não ela não entendeu assim a sua partida tão rápido ela cadê ela cadê ela ela vai ver esse vídeo tá eu tô gravando aqui a comunicação e eu tava esperando a autorização da mentora né e quando ela autoriza não encaixou o horário da sua mãe tá bom Danilo eu vou te fazer umas perguntas aqui eu gostaria que você respondesse para tirar um pouco da agonia da sua mãe Oi lembrando que eu tô com 5 mentores espirituais tava só a minha mãe e a mentora né chegou a Júlia isso né já viu quem você viu eles que a sua mãe a sua mãe ah você foi lá com ela olha maravilha ele disse ele disse que ele foi lá com a mãe dele você visitou os seus pais foi sim seu pai sua mãe suas irmãs você foi lá visitar olha ele aproveitou né olha a gente pra vocês verem que é a espiritualidade né ele foi e disse que foi visitar os pais dele Danilo a primeira pergunta que eu gostaria que você me respondesse saudade saudade dos seus pais é gente ele era novo né ele era bem novo ainda quando ele desencarnou foi mentora ela sentiu ela sentiu ela sentiu a tua presença foi porque ela não tem áurea pra te ver né foi olha maravilha ele disse que a mãe dele sentiu que ele tava perto dela olha gente interessante né Danilo a primeira pergunta que eu quero te fazer se for possível você responder a sua mãe quer saber é a sua partida né que você foi pro hospital e você é é faleceu é você faleceu ele disse morrer né você faleceu lá ela queria saber se foi da doença mesmo que você que falaram que você faleceu é ó nem terminei e ele respondeu é claro e ela queria saber se você pegou de quem você pegou de alguém você pegou de alguém de quem de uma mulher da mulher da mulher da mulher foi isso aí mentora ele falou isso aí que tem mais que tem mais pessoas é tipo tem mais pessoa doente contaminado é isso é isso mentora que eu entendi é né Mari misericórdia tem mais gente contaminada ele falou é Danilo você quer falar que tem pessoas contaminada isso que não sabe me ajuda aí é misericórdia tem mais gente contaminado viu e não sabe é ela contaminado já entendi ela quer saber Danilo sobre uma briga que teve tem alguma coisa a ver com essa briga que você brigou brigou com um rapaz não não tem nada a ver tem nada a ver né outra coisa ela disse que antes de você falecer ela encontrou em cima da casa uma demanda um feitiço uma macumba ela quer saber tem alguma coisa a ver aí se foi pra ela pra família você pode responder se você não puder minha mentora responde né mentora certo pra quem era isso pra quem pra quem era essa demanda pra eles eles quem a tua família confirma era era mentora mas não pegou nada dele não tem nada a ver né a partida dele claro né olha pra senhora viu isso foi pra sua família isso foi pra sua família é pessoas que tem inveja mentora me conserta aí eu vejo essa senhora pessoas que tem inveja né da tua família eu vejo essa família eles tem um portal de inveja né tem muita gente que tem inveja deles e lá onde eles moram e lá onde eles moram gente eu consigo ver essa família que tem muita gente enrolada muita gente assim que trabalha com mal um querendo é isso Danilo tem inveja do outro é isso mentora é isso mentora né um querendo ser mais que o outro são assim pessoas complicadas não é isso e é ruim morar perto de gente assim tá gente é muito difícil é agora me diz uma coisa agora você já pode né falar você como é um espírito agora é você teve o o hospital falou que você morreu de HIV né a a doença tava muito avançada no seu corpo Danilo tava e sim tava muito avançada mas você sabia sabia que você tava contaminado pode responder sabia não mas você 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 soube assim antes de você falecer pouco tempo né foi olha aí ele soube pouco tempo é quando você tava internado lá é você tinha assim uma esperança de você voltar ou não ou não 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 mentora você pode me ela falou ela quem disse que você não ia voltar a mulher a mulher mentora que essa mulher que ele fala ele disse ah ah era a sua mentora olha era a mentora dele então quando você foi internado você ouviu uma voz que era da sua mentora que você não ia voltar é isso? exato exato olha mentora mentora agora pra ajudar aí ela falou olha ele tinha uma mentora gente a mentora falou pra ele que ele não ia voltar né é mentora me ajude aí que pra tirar a dúvida aí da da mãe dele que a mãe tá colocando um monte de coisa na cabeça né o que fizeram lá com o filho mas o que levou ele ele perder a vida dele foi você pode me informar mentora? eu vi além do vírus né entendi eu oi salve salve Camilo chegou meu mentor espiritual amém eu fui lá isso aí eu fui lá no seu jazigo mentor eu agradeci uma uma seguidora que teve um êxito com você eu queria eu eu vou perguntar agora pro Camilo né é ele tava internado Camilo e aí ele teve o que? ele teve uma partida muito rápido a família me falou já tava com alguma sequela? já? aonde? sequela da doença né? sim sim mentora? sim isso isso Mari o pulmão é? sim ali era Mari era Mari então o pulmão dele já tava é é e devido a doença né? ela vai afetando aonde tá a parte mais fraca né? é isso mentora? isso né? tá aí gente olha a mentora tá falando é que esse vírus é desgraçado né? é ele vai no lugar onde tá mais fraco pra acabar com o ser humano né? sim isso aí olha a mentora falou mas ele teve alguma parada? a mentora que ajudou também? foi 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 mais o pulmão aí né? você quer isso aí? e Danilo você quer falar mais algo né? é às vezes pra quem? pra quem? algo ele falou em perdão né Mari? é perdão é que eu entendi? quando eu perguntei é perdão pra quem é que você quer pedir perdão? oi? é Ari? pra ela? perdão pra ela pra ela é que é? pra sua mãe é? sua mãe? seu pai? os dois os dois gente que lindo né? e olha que ele já tá em hospital de tratamento aí você quer pedir perdão pros dois né? o pai e a mãe né? maravilha olha mas ela tem certeza que ela já te perdoou Danilo é e você tá pra sair do hospital de tratamento a cabeça a cabeça a cabeça o que que tem a cabeça? é pra sua mãe é? é Mari? é mentora? pra ela cuidar da cabeça? é isso? é a sua mãe né? sim olha ele tá deixando um recadão a senhora claro pra ela cuidar da cabeça né? acho que é devido ao corre-corre do dia-a-dia né? e isso afeta também exato exato olha pra dizer pra ela pode que você tá o que? é bem né? você tá bem né? é isso tá eu vou falar pra ela e ela vai ver o vídeo olha gente tá uma comunicação muito interessante é pra falar pra sua mãe que você tá bem né? graças a Deus né? claro se o espírito tivesse no umbral ele não estaria bem mas como ele tá sendo tratado mentora ele vai demorar muito? sim é Mari? no hospital de tratamento? não? olha quando ele sai ele vai pra colônia né? isso Mari vai pro lá olha a mentora já até falou que ele vai pra colônia é novo lá é mentora? olha lindo né? muito bom eu tô muito feliz eu vou te agradecer é por você ter vindo atender o meu chamado e a minha mentora ter me ajudado né? a mãe tava muito preocupada de novo? é quando você quiser descer pra falar com a sua mãe aí você tem que tem que ter uma autorização de lá né? pra cá Danilo eu vou lhe agradecer muito eu sei que você tem que voltar pra lá é né mentora? é eu vou mandar o vídeo pra sua mãe os recados que você mandou tá? pra ela ter cuidado com a cabeça dela né? e inveja muita inveja no seu trabalho que seu filho falou e pedir perdão pros dois né? o pai e a mãe muito bom muito lindo é o espírito eu sinto que o espírito já tá leve tá gente? ele tá sendo tratado né? isso eu vou lhe agradecer mais uma vez e em questão de macumba que ele falou olha pra você ter cuidado viu? que tem gente fazendo mal pra vocês eu não sei em que vocês trabalham né? mas em todo canto tem olho gordo e inveja não é isso Danilo? então você como é um espírito bom proteja lá sua família sua mãe eu sinto que a sua mãe é uma pessoa esforçada proteja lá seu pai e sua mãe tá bom? que eu acho que eles merecem né? proteção né mentora você vai lá com ela? você vai lá com ela? vou avisar ela né? gente olha os nossos antes querido eles visitam né? vai chegar agora Natal o dia dos finais você vai lá levar vai com ela né? tá bom mentora vou lhe agradecer por você ter ajudado essa mãezinha aqui e é muito bom gente a gente falar com nossos entes queridos né? eu fico muito feliz quando eu falo com a Mari e eu tô esperando a minha mãe também pra fazer uma comunicação com ela né? ela já veio do meu sonho anteontem me avisar que eu me traí gente não me traíram mesmo? olha minha mãe já veio do meu sonho viu mentora? e já aconteceu a traição do nada eu consegui descobrir obrigada Danilo pra você ter vindo responder as perguntas dos seus pais tá? vou mandar amanhã mesmo a gravação pra ela no dia que você quiser falar com ela dar um recado ou você vai no sonho dela ou venha no meu sonho pra mim avisar ela qualquer coisa que você quiser falar com ela lembrando mãe que ele morreu do vírus né? só que ele disse que o pulmão dele tava muito já estragado né? gratidão Camilo gratidão eu já eu fui lá do seu jazigo tá? e eu quero lhe agradecer também por você ter dado um apoio aqui pros meus seguidores gratidão boa noite boa noite meus mentores os nosso pai que tem despoder e bondade dai força aquele que procura a verdade ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajor a estrela guia ao aflito a consolação ao doente o repouso pai dai ao culpado o arrependimento ao espírito a verdade a criança o guia ao órfão o pai senhor que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes piedade senhor para aquele que não vos conhece esperança para aquele que sofre que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé Deus um raio uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão todas as dores acalmar-se-ão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó poder ó bondade ó beleza ó perfeição e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia Deus dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem e aí a as a a a Legenda Adriana Zanotto